Minas Gerais, agora o assunto é saúde. Em Formiga, no centro-oeste de Minas, a Prefeitura decretou estado de emergência por causa do alto índice de focos de dengue na cidade. Ações de caráter de urgência já estão sendo colocadas em prática, como mostra pra gente a repórter Denise Guerra. Na tela. O trabalho do agente de saúde já é conhecido. Ele entra nas casas e verifica se tem água parada e larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Em Formiga, a Prefeitura decretou situação de emergência com relação à dengue. Segundo Lira, levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti, 6,4% dos imóveis tem foco do mosquito, quando o aceitável pelo Ministério da Saúde é até 1%. Com o decreto, o secretário de saúde iniciou ações em caráter de urgência. O decreto nos possibilita, além de nós completarmos os agentes de endemias, que tem um déficit de 30 agentes, nós vamos poder completar esse quadro. E também ações imediatas de limpeza, de insumos. Nós podemos evitar a epidemia se nós fizermos dever de casa. Com a contratação de mais agentes, Formiga contará com 51 profissionais nas ruas, com o objetivo de diminuir a infestação. Até o momento, são 17 casos notificados de dengue aqui em Formiga. O inseticida será aplicado em todo o bairro que tiver morador com suspeita da doença. Três bairros estão recebendo o trabalho dos agentes com a bomba costal. São eles Vila Imperial, Sagrado Coração de Jesus e Alvorada, onde estamos. Os agentes chamam o morador. Se não tiver ninguém em casa, o inseticida é jogado apenas do lado de fora. Mas se tiver morador, eles entram e espalham o produto em todo o quintal. Ação importante, já que em mais de 90% dos casos, os focos estão dentro das casas. Não sei se é pelo descaso ou pela despreocupação da população, mas infelizmente a população acaba colocando essa responsabilidade no poder público. Se ela não tomar atitude, se ela não colocar responsabilidade para si mesmo, o poder público não consegue controlar o vetor. Traz para mim aqui, Gabriela Camargos. É verdade a fala desse cidadão, mas também não é menos verdade dizer que cabe ao poder público o poder de vigilância. Vigilância da atividade e da atitude diária do cidadão. Ora, se ele passa num terreno baldinho e encontra daquela forma ali, cheio de mato, de lixo jogado, a primeira coisa que a prefeitura tem que fazer é ir até o cartório de risos de imóveis, verificar quem é o proprietário daquele imóvel e notificá-lo. Na minha opinião, com uma multa gravíssima, porque a parte mais dolorosa do corpo humano é o bolso. Então, está aí. Parabéns ao secretário que tomou a iniciativa rápida, mas secretário, trabalhe antes na prevenção, por gentileza, do que é necessário, é melhor do que o senhor ter que decretar depois o estado de emergência. O que o senhor acha? Fica a dica aqui do Stanley para o senhor, beleza?